O fato aconteceu na tarde da última segunda-feira, em uma loja que vende equipamentos lá na Avenida Tapajós. Veja nas imagens, veja a cara de pau deste pilantra. Ele chega na empresa, ele entra, como se fosse cliente, ele olha, de repente ele vê um motosserra, vários motosserras, aí ele vê, não vê ninguém próximo, ele vai, veja o exato momento que ele pega um motosserra e furta o motosserra desta empresa lá da Avenida Tapajós e sai de boa, sai caminhando de boa lá pela Avenida Tapajós. Quando um funcionário da empresa percebe a ação criminosa, o funcionário sai correndo atrás do criminoso e consegue recuperar o motosserra, mas o funcionário era para ter segurado este pilantra, este vagabundo, ladrão e ter chamado os homens da Polícia Militar aqui de Santarém. Assim, o criminoso seria apresentado aqui na seccional de Polícia Civil para o flagrante crime de furto. Não, o funcionário somente recuperou o produto levado pelo criminoso. Não segurou o bandido. Não foi identificado, mas veja toda a ação criminosa deste pilantra que aconteceu na última segunda-feira em uma empresa localizada lá na Avenida Tapajós, aqui na cidade de Santarém. DJ, por gentileza, DJ, por gentileza, vamos colar, vamos repetir essa... É muita cara de pau, meu amigo, onde chega? É, como tu disse, cabeça de jirico, como é que é? Cabeça de jirico, onde é que... O que passou na cabeça desse sujeito, hein? Ei, você, amigo telespectador, você conhece esse sujeito? O nome dele? Por gentileza, a imagem é limpa, é limpa, é clara. Você, amigo telespectador, sabe o nome desse sujeito? Mande o nome dele aí no zap do patrulhão, nome bairro que ele mora. Eu não vou atrás dele, não. Eu não vou atrás dele, não, porque não tem flagrante delito. E outra? O funcionário foi muito bacana, teve pena, sei lá o quê. Como é que ele chegou do lado do cara, tomou o motosserro, era pra ter segurado ele até a polícia militar chegar, pra ele ser apresentado na seccional da polícia civil, o delegado fazia um procedimento pra ele aprender, ter vergonha na cara, porque aí ele, ah, não deu nada, ele vai fazer de novo. O maior volta de aula já começou aqui no Atacadão 25 de março. É a maior loja de material escolar de Santarém. Ó, está na promoção. Mas creia. Lápis de cor, 12 cores, Faber-Castell, por apenas R$ 13,99. Massinha de modelar, acrilex, a partir de R$ 2,99. Fit, mochila de rodinha, com lancheira e estojo, a partir de R$ 225,00. Atacadão 25 de março agora, com estacionamento exclusivo. 7 de janeiro, o bairro Aparecida, a Maria Lins ganhou 50 salários de uma só vez. Ela foi pega de surpresa, né, Dona Maria? Foi uma surpresa quando vocês chegaram. Surpresa boa de mar, né? De bairro. A gente já sabe o que você vai fazer com esses R$ 66 mil. Tudo meus filhos, ajeitar a minha casa. Você recomenda o Tapajor. Olha, eu comprei ontem e ganhei. Vocês têm que comprar e acreditar. Tapajor de prêmios, realiza sonhos! Oh, meu Deus! Bem...